Recebemos para o uso da Tribuna Livre desta quinta-feira, 22 de fevereiro, o deputado estadual Vlad Mesquita, que esteve na Casa de Leis a convite da vereadora Maísa Leão. Estamos recebendo o deputado Vlad Mesquita, que acabou de assumir na Assembleia Legislativa. Ele é um deputado que já era vereador em Lucas do Rio Verde, uma cidade muito amiga, uma cidade onde a gente sempre que vai lá se sente bem recebido e hoje Cuiabá está recebendo o deputado Vlad com muito orgulho. É uma honra ter você aqui conosco. O deputado afirmou ter sido uma honra receber o convite da vereadora Maísa para estar nesta Casa de Leis e ter a oportunidade de conhecer os demais vereadores. Agradeço a oportunidade, obrigado Maísa pelo convite, pela oportunidade de estar aqui na Câmara de Vereadores de Cuiabá podendo falar um pouco mais sobre a minha intenção, o meu trabalho no Parlamento Estadual. Saibam todos que o objetivo é um só, é transformar a vida das pessoas. E tenho certeza absoluta que a Maísa estando aqui na Câmara de Vereadores de Cuiabá, juntamente conosco lá na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a gente vai conseguir fazer ainda mais. Estou no lugar do Diego Guimarães, pelo Partido Republicanos, e o objetivo é um só, é fazer acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.